Vem o dia, um lugar, onde sempre se vê uma caravana passar Vão cortar sua orelha pra mostrar pra você como é bárbaro o nosso lar Sopram ventos do leste e o sol vem do oeste, seu camelo quer descansar Pode vir e pular, no tapete voar, noite árabe vai chegar A noite dará, viá e o dia também É sempre tão quente que faz com que a gente se sinta tão bem Tem um belo luar e hoje há demais Quem se distrair pode até cair, ficar para trás É sempre tão quente que faz com que a gente se sinta tão bem É sempre tão quente que faz com que a gente se sente tão bem É sempre tão quente que faz com que a gente se sente tão bem É sempre tão quente que faz com que a gente se sente tão bem É sempre tão quente que faz com que a gente se sente tão bem É sempre tão quente que faz com que a gente se sente tão bem É sempre tão quente que faz com que a gente se sente tão bem É sempre tão quente que faz com que a gente se sente tão bem É sempre tão quente que faz com que a gente se sente tão bem É sempre tão quente que faz com que a gente se sente tão bem